Tudo começou e logo acabou Diante desse amor, eu quero lhe pedir uma chance Se você pensar como vai ser, se você deixar acontecer Juro nunca mais, saio com você como um lance Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, ahá, ahá Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, voltar atrás Manda talentos Tudo começou e logo acabou Já era como um sonho, mas virou obsessão A gente até brincou, falamos de amor Foi tudo muito tarde, aconteceu, virou paixão Nunca mais você me convidou Nunca mais você telefonou Diante desse amor, eu quero lhe pedir uma chance Se você pensar como vai ser, se você deixar acontecer Juro nunca mais, saio com você como um lance Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, ahá, 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 ahá Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, voltar atrás Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, ahá, ahá, ahá Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás, voltar atrás Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais